Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também o seresteiro Para conversar com elas Fez a lua que bratei A minha estrada de sorrisos Minha serpente que expulsou Mais de um milhão do paraíso Foi Deus quem fez o céu Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade No momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sobra aos teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite E o violão O rancho das estrelas Fez também o seresteiro Para conversar com elas Fez a lua que bratei A minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou Mais de um milhão Mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o céu Fez o amor Fez nascer a eternidade No momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sobra os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão pra gente Foi Deus que fez a gente Foi Deus Somente para amar Só 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 para amar Foi, foi Deus